Te vem com a vida Mas o Natal está chegando e a gente precisa fazer uma graça, né Jo? Gostou do desfile, Jo? Amei! Gente, mais linda que a outra. Como é que você iria pra praia hoje, Jo? Hoje? Eu acho que você tá com cara de onça hoje, Jo. Tô? Muito bem! Ah, você tá linda! Pra fazer essa torta natalina de frutas, você vai precisar De um panetone cortado em fatias Aí você vai preparar um mousse, que são 300 ml de suco de maracujá 300 ml de leite moça, leite condensado, né? 300 ml de creme de leite E duas caixas de gelatina diluída em 250 ml de água Essa gelatina é de abacaxi, tá gente? Isso Para decoração você vai precisar 100 gramas de cereja 4 pêssegos picados 50 gramas de nozes 4 kiwis 32 gramas de geleia de frutas vermelhas prontas E meio quilo de chantilly que a gente vai Tá na geladeira já Não é tudo muito fácil? Ah, eu quero ver, Jo Eu quero ver Tudo muito fácil, porque a gente não tem muito Eu falei assim, olha, durante o ano não é legal ficar muito na cozinha Mas... Mas, se tiver que ficar, já fique de bem com a vida Isso, quando chega final de ano tem que ficar um pouco mais Vamos bater o mousse Vamos Que faz parte da torta Enquanto a Jo tá pondo os ingredientes ali que vai O leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá Isso já é um mousse pra você que não sabe fazer mousse Marinheira de primeira viagem e não sabe cozinhar Já aprende essa receitinha Tem que saber fazer mousse e pudim, né, Jo? Tem, isso é o básico, né? É o básico do básico E o arroz e o feijão também Pra o marido não morrer de fome, meninas Ficar molhadinho Pode ser qualquer panetone que você ache interessante Pode ser de fruta Eu quis um de chocolate Hummm Tá? Porque chocolate com maracujá casa muito bem Pronto Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque o mousse não vai deixar ele molhado Né? Não Então eu quero Ele molhadinho Bem molhadinho Isso Pronto É tudo muito fácil Tudo muito fácil, prático Você não vai gastar nem 10 minutos Aperta aqui, Jo? Nem precisa apertar Não, não precisa E é uma receita barata, né? É barata, Jo? Muito barata Vai gastar quanto nessa receita, Jo? Em média? 20 reais Uau! 20 reais você vai fazer essa sobremesa deliciosa Ó Tá dando água na boca, né? Acho que eu vou desafiar a Thaynade Viu, vê se ela faz mais uma Você gostou dessa, Thayná? Você faz? Então pronto A Thayná vai fazer A Thayná já casou, gente Ela já está casadíssima Com o JRG Um mês hoje de casada Ah, então ela vai fazer a receita pra comemorar Com o maridão Vai agradar o marido Muito bem Parabéns, Thayná Que sejam muitos e muitos e muitos anos juntos Em nome de Jesus De muita alegria Aqui está pronto Faz o mousse e joga por cima do panetone Isso Bom, até agora eu estou gostando de tudo Mousse e panetone juntos Eu estou amando a combinação Pronto Você viu como que fica? Só desenformar depois de meia hora? Só E olha a base que fica Que bonito que fica O interessante não é cobrir É só dar uma pinceladinha e deixar Deixa ele Mústica, né? Olha que bonito Vamos lá, Ju E aqui, eu vou fazer só isso aqui Tudo muito rústico Só pra dar base Não precisa caprichar muito, não Ô, Ju, sabe o que eu aprendi a fazer? Pitanga Ai Eu vou fazer pitanga, Ju Eu aprendi É assim mesmo? Eu aprendi aqui Agora eu já sei Dá pra completar a bola O povo acha que eu sou loira Mas eu não sou burra Eu sou loira, mas não sou burra Olha, Ju Mas tá meio disforme Eu preciso treinar mais, né, Ju? Mas é assim mesmo? Eu aprendi Você pega no bico de confeiteiro direitinho E vai treinando, né, Ju? Olha que bacana Ju, o que você vai me ensinar hoje Pra aprender mais alguma coisa, Ju? Ai, eu vou te ensinar você decorar É Faz a pitanga A pitanga você aperta E aperta no... Olha Isso, é assim mesmo Aprendi Foi a Sandra Porto que me ensinou, Ju É? Ela faz, aperta e puxa Ah, que bonito Eu sou uma pitanga, meninas Pode aprender a fazer em casa E dá pra fazer também Quando você vai fazer o... O que ela falou? É o suflé, né? O suflé não Ela estava fazendo Ah, é aquele que você leva no forno também É o suflé mesmo O suflé mesmo Dá pra fazer com isso Você pode usar Pode usar o modelo da pitanga maior, né? Muito bem Quando você faz com ovos, né? É Aí é outra receita Mas é o mesmo desenho, né, Ju? E eu vou fazer isso aqui Faz rusticamente E o que vai ficar interessante aqui É a calda vermelha Então joga, joga o chantilly Fresquinho Sai da geladeira Aí vem com uma calda vermelha Que é a geleia Que você já compra pronta Isso A gente chama de molho de calda Porque a gastronomia Ela muda muito, né? Olha Enquanto a gente está decorando A gente vai assistir O jantar do Atalaia Foram os valentes que se levantaram Para apoiar a digitalização Da Rede Góspel de televisão A gente vai assistir Essa matéria E eu já volto Vendo a decoração E degustando Junto com a Ju Essa torta deliciosa De frutas natal Olha como está ficando linda, gente Ju, chegou uma parte muito importante Desse programa Não quero nem pensar no verão, Ju Agora não Daqui a pouco eu penso Vou comer só um pedacinho Só um pedacinho É mousse de maracujá Com base de panetone Coberto com chantilly E um molho de frutas vermelhas Com frutas por cima Mais uma receita para o teu Natal Você quiser fazer encomenda Ceias de Natal Floramesa.com.br Olha só Ou pelo telefone 11983825481 Está aqui o meu pedacinho Serve com uma água As pétalas comestíveis da Ju Que é a marca registrada Coloca umas rodelinhas de fruta Hummm Não vai comprar refrigerante Faz uma água aromatizada Não precisa refrigerante Para quê? Vamos lá, Ju Ai, que pedaço que eu pego Meu Deus Vou pegar esse aqui um pouquinho Hummm Deixa eu ver como é que ficou Deus do céu Aleluia Que delícia Que delícia Deliciosa Amei Delicioso Pode fazer em casa Que você vai amar A Ju trouxe outras maneiras De apresentação também É verdade Na taça Isso No rocambole E que está delicioso Você viu como que fica Olha por dentro, gente Como fica bonito Mostra lá Bom, uma receita deliciosa Perdeu alguma coisa De bemreceitas.com.br De bem com a vida